Chegando aqui na pane de Nani, antes da Fê chegar, eu já vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Gente, que mesa é esta? Olhem aqui, ó. Não, essas cucas são de comer rezando. Fê? Oi! Eu amei a cuca! Que bom! Não, o que é essa cuca? E se eu te disser que eu comi ela sozinha? Nossa! Claro que eu levei dois dias. Ai, não é! O que é que temos hoje aqui, Fê? Bom, as cucas, como o pessoal pediu, a gente tá voltando com elas. Além das cucas, tem media luna, as empadinhas, os cachorrinhos. Deixa eu ver essas empadinhas maravilhosas. Os docinhos gourmet, que são incríveis, não é? Sim. Os bolinhos, ó, gente. Bolinhos de quarentena. E esses pães aqui são pães de rio? Pão caseira, somadão. Pãozinho de aipim. E Fê, uma coisa que eu adorei que eu levei daqui foram os caldinhos. Eu levei de moranga e, olha, fiquei apaixonada. Que bom! Apaixonada. Tu vê que é bem temperadinho. Mas é um tempero, assim, caseiro, que não te pesa. E com esse friozinho não tem o melhor, né? Não, é o que eu digo. Os caldinhos nossos, nossos cremes, são comida que abraça. Aquela comida com carinho. É verdade. E a gente tem vários sabores, além da de abóbora que levou carne, a gente tem de ervilha. A gente tem o caldinho de feijão, caldinho de legumes, caldinho de palmito com alho poró, a canjinha de galinha. Ai, que delícia. Não, aqui tudo abraça, né, Fê? Como vocês haviam pedido, a gente voltou a fazer as curcas caseiras nossas, curcas recheadas. A gente tem seis sabores diferentes e olha como elas são fofinhas. Não, olhem o que é a fofura que as gurias inventaram aqui. B, o Fê, é a Fê, é a D, vem, D, é tu também. Isso aqui é por São João, né? Não vamos deixar de comemorar, né? Não, com certeza. Olha que amor, gente. Quando vai ter festa, né? A gente leva festa até você. Não, bárbaro. E criatividade é que não falta aqui, não é, Fê? Vocês continuam com todos os cuidados, não é? Isso é importante a gente falar. A Fanny de Nani, ela tá, assim, 100% com o mesmo atendimento que tava no início da quarentena. As pessoas podem encomendar, buscar aqui coisas que tenha pronta entrega ou então pedir delivery, não é? Isso mesmo, Fanny. A gente resolveu continuar nos resguardando e resguardar os nossos clientes. Com certeza.